Julião, tudo bom meu amigo? Ou então, vou precisar postar uma matéria e como você gosta assim de ser preza eu sei que você preza pela verdade eu vou te mostrar aqui é que nós atingimos 400 matrículas, né? Então eu vou te mostrar aqui rapidinho nesse vídeo pra você ver, mas se você quiser vir aqui no polo também porque eu sei que você gosta só de informações verídicas, né? Bom, aqui da Unifavest eu venho aqui, ó, em buscar ele vai me dar os alunos matriculados no polo aqui embaixo 260 alunos, tá? são os matriculados, né? Então você vai clicando, você vai ver que são os alunos estão matriculados aí eu vou clicar agora na Unilins na Unilins, nós clicar em buscar nós temos 12 alunos, tá? Matriculados e da Faculdade de São Luís buscar nós temos na Faculdade de São Luís nós temos 127 então 127 daqui mais 12 da Unilins mais 260 da Unifavest mais um aluno dessa plataforma Unimestre que é a Marina que a gente vai trabalhar com essa plataforma agora ela é da Unifavest então agora deu 400 alunos eu tava esperando dar essa meta aqui pra mim fazer uma postagem, tá bom? mas se você quiser vir verificar a gente vai estar à disposição, tá bom? vou te mandar a matéria então pra postar esse momento nosso aqui, tá ok? obrigado, viu? abraço